Canta Primavera, 21 anos e muita felicidade, porque eu que estou desde o primeiro, desde a primeira edição, eu poder estar, eu já vim de várias formas aqui, poder estar aqui agora, coordenando geral, com uma equipe que está comigo desde os primeiros, né? É uma equipe muito experiente, é uma equipe que ama estar nesse evento que é de pura arte, natureza, música, e eu acho que ele veio com uma oxigenada mesmo esse ano, veio com uma pegada muito diferente, exatamente mostrando os seus 20 anos. Então eu fiquei muito feliz, muito honrada mesmo com o peso e essa responsabilidade, mas degustando cada pedacinho da construção dele, desde a pré-produção, do planejamento de tudo que a gente tem feito, lá atrás, juntamente com o SESC, né? Então, o governo do estado de Goiás, que é o realizador, eu sou da Secretaria de Cultura e teve a co-realização, uma experiência diferente esse ano com o SESC, e que foi uma parceria bacana. Então poder estar aqui, nessa cidade, fazendo o Canto da Primavera 2022 é muito bacana. Então, vamos lá.